O CAI é um centro de atendimento empresarial, a prefeitura fez um convênio junto com o SEBRAE, que são as cidades empreendedoras. Esse convênio contempla também o CAI. O CAI passa a ser sala do empreendedor. A sala do empreendedor vem ampliar seus horizontes, ampliar seus atendimentos de MEI para ME e EPP. São empresários um pouco maiores, a gente vai ter essa amplitude, esse leque vai ser aberto com esses atendimentos. Não deixaremos o MEI, que é o nosso foco, o micropreendedor individual é o nosso foco. Todas as atividades, todos os serviços que nós prestamos ao MEI, abertura, declaração anual, emissão de todas as certidões, certificado de condição de micropreendedor individual, acesso ao parcelamento e outros mais, esses serviços continuarão sendo ofertados ao micropreendedor individual e ao MEI e o EPP, a gente vai estar aí fazendo uma ponte com esses empreendedores com relação ao compras e licitação do município. A gente vai querer que o empreendedor local participe das licitações, participe dos workshops, participe de consultorias com o SEBRAE, que o SEBRAE é parceiro por motivo das cidades empreendedoras. Então, a gente vai estar ofertando esses tipos de serviços. O CAI está aberto aqui. Nós vamos ter canais, os canais aí, Instagram, Instagram da sala do empreendedor já está aberto, arroba sala do empreendedor AG. Pode ir lá, curte, estaremos postando várias informações, todos os empresários, e estaremos aqui de postas abertas para ir. Estamos dentro da Secretaria de Meio Ambiente, junto com o secretário Matheus, que tem dado muito apoio para nós, o prefeito, o vice-prefeito. Então, a gente está aqui para servir a comunidade de todas as formas possíveis para o empreendedor se destacar e crescer cada vez mais. A gente está aqui para servir a comunidade de todas as formas possíveis.